Salve, salve, rapaziada! Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal e esse pode ser um dos vídeos mais históricos que eu vou lançar pra vocês. Por quê? Como vocês viram no nome do vídeo, não é clickbait. Aparentemente a 2K tá testando um servidor sul-americano no NBA 2K22, tá? Algumas informações dão conta de que o servidor está em São Paulo, aqui no Brasil, e a gente tá caindo em servidor só com brasileiros. Vocês estão vendo o parque, tá cheio aí. Vou mostrar pra vocês aqui um pouco da lista das pessoas que estão no server. Vocês vão ver que a maioria dos nomes dá pra ver que, assim, são nomes brasileiros, né? Felipe, Kratos aí, deixa eu ver... Juanito... Ah, como é sul-americano pode não ser só brasileiro, tá? Tem isso também. Pedro, Rafa Santos, enfim. Galera, é oficial. A 2K aparentemente está testando servidor sul-americano, tá? Isso que significa? Significa que os modos online terão menos ping, menos lag, menos delay daqui pra frente, tá? Como é um teste ainda, eles não falaram oficialmente que esse servidor está aberto, a gente não sabe se ele vai continuar aberto, que aí seria um abalo, né? Seria bem triste se eles fechassem o servidor antes mesmo de lançar. E a gente não sabe onde ele está, se tá em algum país sul-americano ou se está aqui no Brasil e algumas pessoas estão falando que está em São Paulo, né? Vou deixar o gameplay pra vocês, não vai ter edição. Curtam o gameplay, eu joguei com os caras aí do time, né? O Robert, o Geral, o Raga, a Léo, enfim, tava todo mundo, o Vudu. E o Mu também tava com a gente jogando e a gente jogou duas partidas de parque pra testar se estava sem delay. E, cara, estava sem delay, rapaziada. Eu fiquei 3 horas em live ontem e a gente jogou várias partidas, a gente testou. Hoje vai ter live de novo, a partir das 3 da tarde. Vou fazer live lá na Twitch, o link está na descrição. Vamos jogar com o Mu e com os caras também. A mesma coisa, a gente vai jogar muitas partidas no parque, muitas partidas no rec também pra testar o servidor praticamente sem delay. Porque se o servidor estiver em São Paulo, significa que a gente tá com um delay de 15 a 25 de delay de ping no máximo, tá ligado? Então tá muito bom de jogar. Curtam o gameplay aí e deixem nos comentários se esse era ou não sonho. Se você tá se perguntando, e a legenda, e a tradução, e a dublagem, a narração? Não, não temos nenhuma informação sobre isso. Mas se tem o servidor, podemos sonhar que pelo menos a tradução possa vir no NBA 2K23. Então curta o vídeo aí, valeu? A gente não sabe, pô. Aí não tem essa informação. Já entra aqui, já. O parque é onde tem mais lag. A gente vai ver agora a diferença. É, o parque é onde tem mais lag, porque tem vários jogos acontecendo juntos, né? Pô, o que o Leo vai fazer com o Raga nesse jogo não tá escrito. O Raga é 72. Eu não sei jogar, cara. Eu sou burro. Ah, pronto. O server é Tricas? É Tricas. É, o Raga vai ter que me marcar fora, cara. Tá no ponto de lag? Não dá pra saber ainda, João. Acho que já tinha a resposta. Tio! Raga é o São Paulo. Tio! 15, 20 de lag no máximo. É um jogo no máximo, né? Eu acredito que deve ser, Jota. Eu acredito que deve ser, Jota. Porque São Paulo é o centro desses negócios, né? Da EA também é. Então, assim, não acho que... Se for pro São Paulo mesmo, eu tô com 15 aqui. Estourando. Assim, é, porque eu jogo FIFA. O da EA, o da EA pra mim dá todo. E olha que eu moro no interior. Testa aí, testa aí, mano. Testa aí, testa aí, mano. Testa aí, testa aí, mano. Existe um mundo. Mano, tá muito rápido. Olha isso, velho. Tá rápido. É pro parque tá rápido mesmo. Porque o parque é muito arrastado. Eita. Gasto move aí. Olha, o tempo do rebote, mano. Eu tô sem, mano. O tempo de marcação é o mais louco, velho. Olha, o robô. O tempo de marcação é o mais louco, velho. Mano, eu acho que a pior parte pra mim... A pior parte do delay pra mim era driblar e marcar. Preste atenção na defesa sem delay, mano. Marcar pra mim era o pior, é. Marcar pra mim sempre foi pior. A recuperação sem delay, é. Na lerdeza, no caso. Caralho, o mundo tá usando... Já tava um quadrado, já era. Olha isso, cara. Olha o tempo de rebote da gente, velho. Outro lado. Caralho. Caralho. Mano, é muito estranho pegar o time do arremesso, velho. É, mano. Vai ser todo um estudo de novo, mano. Sim, não. Esqueça tudo que você sabia, velho. Sim. Isso aqui é verdade. Olha o Dudu. É a nossa aqui. Olha aí. Mano, olha a velocidade pra voltar, viado. Olha isso. Opa. Opa. Nossa. Cadê o e-bolta aqui? Cadê o e-bolta aqui? Que isso, velho. Ah, mano. Tá de sacanagem, velho. Pô, tá muito rápido, velho. Que isso, Jota? Eu quero testar, mano. Eu quero testar tudo, velho. Tá bom. Tá bom, tá bom. Manda a desculpa de que é que é estar agora, ó. Quero testar step back. Quero testar ponto, velho. Agora vai ser airball toda hora? Não, eu tô testando. Tô testando. Foi no PC também? É possível que sim, mano. É possível que sim. Não testei, hein. Mano, eu tô testando, tô testando, tô testando. Cara, no 2K25, tô testando. Pô, juro pra vocês. Se eles pudessem ver minha cara agora, eu tô sorrindo. Olha, mano. Eu tô parecendo criança, viado. Eu tô parecendo... Mano, que loucura, pô. É a realização de um sonho, velho. E quem joga isso aqui sente a diferença, né, amor? Quem jogou pra uma tela... Não tem como. De repente, você assistindo, você tá vendo que não esteja pegando tanta diferença. É, não, mas... Mano, olha a diferença do meu center, Jota. Olha a velocidade do meu center. Isso vai ajudar a crescer a comunidade que não vier. Eu vou ter que gravar um vídeo hoje pra postar amanhã já, velho. Repare na velocidade do meu center. Isso é foda, velho. Testa aí, Dudu. Testa aí, Dudu. Mano, que loucura a marcação. Que loucura a marcação. É, mas aí também... Aí também... Repita, rapaziada que tá chegando. 530 pessoas aí, mano. E aí, Jota? Caralho, 530 pra ele fazer amanhã, amanhã. Eu volto do dentista. Eu volto do dentista, mas uma da tarde ali. Mano, olha... Olha, o Jota vai furar. O Jota vai furar o basquete, mané. Cara, ó. Deixa eu só repetir pra galera que tá chegando. E ó, Dica, eu vou até botar essa parte no vídeo. Na hora que tá chegando, 15, 30 pessoas aí. Hoje, na parte da tarde, a 2K parece ter lançado um servidor que era sul-americano, é sul-americano. E, aparentemente... Mais 5,5. É Tricas. É mais 5,5. Está em São Paulo. Viu? E... É... Os servidores... Os dois servem que a gente tá caindo é com BR. A maioria é BR. E... Tem os manitos também. E dá pra ver a diferença no gameplay, mano. Tem os manitos. A gente pegou os manitos no rec. Então, assim... Um sonho virando realidade, né, bú? Ah, não, pô. Eu tô igual criança, pô. Isso aqui a gente que joga tanto tempo. Olha o chute, Jota. Mano, tá muito diferente, velho. Que isso, parece outro jogo, mano. Nossa, que loucura, mano. Até o jogo... Mano, até o Robert tá dando green. Mas, Jota, vamos fazer o seguinte, velho. Até o Robert, vai se foder, moleque? Amanhã eu quero fechar mais 5, 6 horinhas. Com sorteio... Com feed de 2K pra agarrapar. Olha aí, ó. Eu vou soltear também, então. Olha ele. Olha eles, cara. Meu Deus, eu tô sentindo na remeça, cara. Jota, Jotudo, entro completamente maluco, jogando 2K neste exato momento. Que diferença absurda. Vocês tão brincando aí, os caras tão jogando sério, né? Amanhã... Não, a gente tá testando, a gente tá testando. O Robert não deixou chutar uma. Ah, Dudu. Porra, tá de brincadeira, né? Não conseguia defender uma vida aqui nesse jogo. Caralho, mano. E não se defendia de novo, né? Pô, eu vou me emocionar, mano. Eu vou me emocionar. Eu tô me sentindo nas... Mano, é o que a gente tanto sonhou, mano. É o que a gente tem. É, pô, tá maluco, mano. Olha os dribs como é que tão saindo, né, Raga? Você... Olha os dribs como é que tão saindo, velho. Tá muito rápido. Olha o Mu, mano. Olha o Mu, mano. Olha o Mu. Muito rápido, mano. Caralho. A movimentação de um lado pro outro é muito rápida, mano. Que isso. Pô, eu vou... Pô, mané. Tá com medo, Dudu? Vai ter que trabalhar de novo, Dudu. Aprender a arremessar de novo. Vai ter mesmo, velho. Olha os dribs, olha os dribs, olha os dribs. Tá muito rápido, mano. Tá maluco. Pra marcar agora também tá tendo pra marcar, tá ligado? Tipo... Não, é. Tá muito bom pra marcar. Nossa. Ih, eu tô... Tempo, Jorge. Eu pedi... Estourando a mão, caralho. Pô, tô em uma criancinha, cara. Mano, olha isso aqui, cara. Mexendo de... Ele... Caralho, que doideira. Será? Parece... É quase como se estivesse jogando carreira. Isso aqui é... É o... A quadra que a gente jogava. Que jogava entre... Imagina o que ele fez, mano. Como que vai tá. Caralho, caralho. Ó, ó, a defesa, mano. Ai, meu Deus. Caralho, eu consigo cobrir muito. Olha isso, mano. Olha, mano. Olha a correria da defesa, mano. Ei, belo rebote. Ai, pra acostumar vai aquecer esse arremesso. Nossa, mano. Vai ser complicado. Very late! Que isso? Very late esse very late. Todo mundo estuda, mano. Tudo de novo, mano. Não, amanhã... Depois de seis horas aí não tem como, Jotinha. Não, a gente vai jogar amanhã. Vou fazer live mais tarde. Calma, calma. Caralho, eu não sei o que fazer. Eu tô só correndo por aí com a bola. Ó o tempo, Jota. Caralho, mano. Hum... Fui a folha. Olha o Dudu rindo sozinho, cara. Ele não acreditava, né? Não vai, mano. Mas tá muito rápido o release também, mano. Ah, tá diferente, mano. Mano, esse moleque tem quanto de novo, amor? Tem, 92, né? 93, né? 93? Caralho. Pirulito roubado. Hum... Um robô com uma perna, mano. Sempre reclamando com os caras da 2K. E finalmente aconteceu. Nem sei como você é, Nita, chorando, mami. Pô, mano. Testado. Mão na cara, mão na cara. É duro, mano. Hoje, esse ano, inclusive, eu falei pro Robis, velho. Em setembro, faz 10 anos do canal, velho. Imagina o lançamento do 2K23 com server e legenda no aniversário de 10 anos do canal, velho. Nossa. A gente tava emocionadinho. E são 10 anos. A gente tava emocionadinho conversando sobre isso aí. São 10 anos de legenda, né, velho? 10 anos que eu traduzi. Mais de quase 1400 vídeos no canal, velho. Caralho. Isso é muito louco, mano. Ei. Caralho. 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 Então quer dizer que você não vai no nosso basquete amanhã. Eu tô na jaula aqui, mano. Ah, eu tentei roubar. Ei. Mano, que chute. Eu tava marcando o mu agora, né? Eu tô no paraíso, cara. Eu tô no paraíso, eu não sei. Eu acho que eu morri. Eu faleci e cheguei no paraíso. Eu tô só da ficar mexendo aqui na lateral, já tô feliz. Olha isso aqui. Me mudaram, me mudaram. Isso, cara. Consegui acompanhar. Isso aqui que eu tô fazendo. Isso aqui. É. Só da plode pro outro, Dudu. É um suicídio. É um suicídio, mano. Me mudaram pros states, eu não sei, véi. Isso que é foda. Vixi. Dei mole, dei mole, dei mole, dei mole, dei mole. Assopra chamas. O homem veio no momento certo, hein. No touch time. Mano, eu tô no paraíso, mano. Abriu o server SA mesmo? Aparentemente sim, mano. Não é zoeira. Aparentemente de fora. Então é assim que os gringos sempre jogaram? Exatamente. É. Então é assim, né? Olha o mu. Nossa, cara. Boa. Tá foda, véi. Tá foda. Mano, essa movimentação aqui tá palhaçada. Caralho. Cara, o mu me botou na jaula, porra. Tô gelinho. Ai. Caralho, olha essa bola do homem que tá acertando. Eu tô tentando pegar o Depoy, mano. Tô tentando, tô em busca do Depoy. É que a velocidade que tá dando pra correr de um cone, porra, tá sacando. Marcou. Caralho, mano. Tô tentando. Ih, minha mamãe, cara. Se acontecer isso de lançarem o 2K com legenda e serve brasileiro no aniversário do seu canal, papai do céu vai te puxar e falar que seu serviço foi concluído. Boa. Pode crer, velho. Achei que ia aceitar, mano. Pode crer, existe mundo, velho. Não foi, não. Existe mundo, velho. Existe mundo, velho. Mundo do quê? Caralho. É real ilusão. Cara, não é ilusão, mano. Não é, velho. Aparentemente tá rolando. Olha ali. Ah, safado. Foi o stopper. Mano, eu fiz o double damage, velho. Ô, bom demais, você tá maluco, velho. Mano, eu tô no paraíso e não sei, velho. Meu fio de gol bonito, de geral, testando o arremesso. Porra, mano. Que delícia que tá de jogar. Tá maluco. Meu Deus. Tem que sair aí, a gente tá fora, hein? Tem que sair. Tem que puxar pra fora, né, vocês? É. Cara, que felicidade. Bora mais um pra fechar a noite aí, mano. Amanhã, amanhã... Ô, Jota, você vai colar, né? Vou, vou, mano. Vou fazer live. Mano, não tem jeito. Mano, tem que fazer. Então fechou. Então fechou. Então fechou. Mano, eu não tô acreditando, cara. Fala pra mim. Hoje é até as oito da manhã, né? Mano, cara, amanhã eu tenho dentista de manhã, mano. Então, a gente não tem notícia, porque entrou do nada, ó. Vem, Jota. Pessoal, mano. Vamos. Entrou do nada, mano. Tá ligado? Não, agora, mano, agora vai dar pra gente ir fechando. Não, não. Essa é a coisa mais fácil do mundo, Jovem, rapaziada. Tá com um pingzinho gostoso? Então, velho, imagino eu que se for em São Paulo, tá com os 15. Se for na Argentina, não acha que botarinho serve na Argentina, botarinho? Todo respeito, tá exerçado, né? Não, acho que não. Todo respeito. São de tamanho de território e de quantidade de gente que joga também, mano. É, com todo respeito, aí, os nossos amigos e irmãs, aí. Que possam estar assistindo a live. Com todo respeito. Caralho, esse foi teu espanhol. Não, não. É, com todo respeito. Essa foi a minha língua das ruas. Com todo respeito. Fala, Jota, Blast, cheguei a... O cara falou zero respeito, foda aí. Posso explicar, mano. Hoje, vou falar de... Mano, quantas vezes foi necessária, mano. Hoje, durante, acho que, 5, 6 da tarde ali, alguns BRs começaram a cair em servidor só com BR, tá ligado? E aí, ficou a... Começou a galera ter... Com a reação, vou poder pular bem depois, mano. De que tava caindo com o 7 só com o brasileiro. E aí, durante os jogos, eles foram testando, testando. E perceberam que tava sem delay, mano. Sem aquele delay grande, né? Que ainda tem um pouco de delay, dependendo de onde tu tá jogando. Mas, porra, nem se compara, né? Nossa. Só o quadrado, o player já ativa o roubo de bola. Tipo, antigamente era o quê? 240, Léo? Ah, mais ou menos, né? 225, acho. 240, 225 de ping. Agora, o maior vai ser 60. 50. O Jota não pode falar, mas eu posso. Vai tomando com o argentino. Só vale para os racistas. Do Xbox também tá tendo. Já tive, já print do Xbox. Nossa. Vamos lá de lá. Ih, aí. Acabou, hein, cara. Aí virou bagunça. Aí vira bagunça. Tá acontecendo, tá rolando. Vou roubar. Se algum moderador puder fazer aí o... O clipe de eu explicando agora aí, mano. Vai ser humilde. Pra eu botar na exclamação. Boa, Jota. Meu Deus. Boa, boa marcação. Ih, dei mole. Não. Ih. Tá com delay aqui. Ai, o delay. Dá pra fazer o step back e eu saí correndo. Ele não foge. Depois eu posso mostrar as badmins na animação. Eu posso mostrar tudo. Ai. Peguei. Tá ali igual offline. Não é ali igual offline. Os argentinos e da torcida do Grêmio. Não é ali igual offline porque ainda é online. Tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Não é igual a carreira, mas é bem próximo. Isso pra mim é quase um offline isso aqui, cara. É bem próximo. É bem próximo. Mano, enquanto for jogado vai sentir a diferença. Quem joga sente. Tá me lembrando o delay do FIFA, mano. Ah, delay normal de jogo, mano. Delay... Que não é... Que não é... Que não é... É. Olha o do jeito que safado que a gente tem. Marcou. Não consigo parar. Querem me reparar. Mas eu não vou vacilar. Estamos juntos, JP. Esse momento é nosso. Esse momento é nosso. Jota, seus olhos estão roubando. Jota, seus olhos estão roubando. Jota, seus olhos estão roubando 30 mil bolas. Estou emocionado. Até ir dar sugestão de um punhete. Olha pra fazer screen, Jota. Ansioso para live amanhã. Caralho. Tá acontecendo, VIP. Tá acontecendo, rapaziada. Boa. Olha. Aí, pô. A 2K me sarrou. Que bolinha, hein? Que bolinha, hein? Eu acho que eu nunca fiz step back no palco. Mano, aqui é assim que dá pra ver que tá todo mundo atrasado com o release, mano. Tá todo mundo atrasado com o caralho. Tá, eu não dei um green ainda. Eu não dei nenhum green. Nenhum. Eu dei um green só. Eu dei dois. Eu dei três, na verdade. Eu acho que eu dei dois também. Inclusive, o MVP, acho que tá em live, MVP? Tá em live, Cal? Tô limpo. Fechou. E aí, Jota? Vai ficar olhando? Olha o Jota. Baldo Lime. Não dá pra acertar nada, viu? E o mudava green pra caralho, mano. Pra onde, Raguides? Caralho, Raguides. É de um escorreguês. O pior é que não dá nem pra falar, mano. Nem eu esperava isso. Mano, eu não dei nenhum green ainda. Galera, pode ver. Tô jogando aqui já tem uma hora. Não dei nenhum green. Hum, te marcou. Ele é defensor também, ainda tem isso. Quem precisa dormir, mano, tá tranquilo que amanhã tem live. Relaxa. Live toda. Eu tô tentando lúdico, né? Mas, porra... Peraí disso aí. Fechei a live. Fiz gank pro Guibeira. Ah, então tá tranquilo. Tá tranquilo. Nossa, cara. Que jogo. Amanhã tem live a tarde inteira, mano. Com certeza. Isso que eu vou botar no dentista. É verdade? Serve BR? Deixa eu ver se algum moderador mandou pra mim. Não mandou, né? Não tem ninguém trabalhando. Tá todo mundo só assistindo, né? Deixa eu ver aqui os safados que tão... 42. O moderador fica jogando. Ficou a bola. Mano, não tá... Não tá foda pegar o time. É, até pegar, mano. É. Hum, dava. Dava. Olha, mano. Olha o Leo, mano. Só green, filho. O homem nasceu pra jogar... Ontem ele tá vendendo tudo. Tá fazendo barulho. Nossa. Ah, um... Calma. Ah, que isso. Eu pensei que ele ia fechar, mano. Safado, velho. Eu tô no 4G? Aí é duro, hein? Aí é duro. Aí é sofrimento. Tá permitindo sonhar? Cara, já permitiram a gente sonhar, né, velho? Faz o loot com o Jotinho. Tenta o loot. Olha a movimentação, mano. Tá maluco. Caralho. É bizarro. Eu não sei nem o que fazer. Eu não sei pra onde ir. Só tô correndo pela quadra. Olha o tempo. Porra. Esse pulinho, nada a ver pra marcar. É, todo fofinho. É. Mano, o pior é que, assim, com essa ideia de que pode ter servidor, eu já tô pensando na minha bíblia do próximo 2K, tá ligado? Eu já tô aqui sonhando, velho. Finalmente meu puro playmaker com defesa. Caralho, mané. Que sonho. Pra que que tu vai fazer um puro playmaker com defesa? Jogar no 5-out, pô. Olha o muro. Você também? Ah. Caralho, mano. Bora, cara. É isso que eu tô querendo, papai. Caralho. Roubei. Caralho. Olha lá, roda. Tenta também, olha. Pegou. Ah. A animação, ela tá saindo tão rápida e respondendo tão rápida que tá me bugando a mainstream, cara. Mas é, mano. Olha esse screen, mano. Olha esse screen, cara. Funciona o 3K21? Não sei dizer, velho. Aí eu teria que testar bastante pra falar legal. Olha ali. O leite, vai tomando raio. Chora, amor. Vai ter que ficar o dia inteiro amanhã remessando. É. Se pode deixar um jump shot, você tem um pouco mais de dentro agora. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ai, desdenha do meu armador aí. Desdenha. Ó, logo. Dá logo. Dá logo. Caralho. Dá logo. Caralho. Moleque, assim, eu tô morrendo no meio da quadra, filho da puta, cara. Tá muito mais leve, mano. Fala, muito complicado. Ô, amanhã então fechou, eu vou dormir. O que significa MBZ? Salve de Caxias. Vocês vão querer jogar que hora? Eu, a partir das 14, eu tô 1, velho. É, mas se é hora, eu não vou matar em casa, pô. Eu tô chegando. Eu chego... Mais... 4. Ah, eu vou jogar só mais tarde também, porque amanhã é dia de basquete com o Rani. Não consigo chegar nas 4. Se tiver time, eu entro. De boa. A gente entrou no Rack e ele foi cantando, velho. Amanhã vai todo mundo querer jogar. O grupo lá vai estar pipocando. Vai ter 3 times pra jogar. A gente vai tentar o Rack agora? Não, se a gente tiver server... O Léozinho, eu vou cravar aqui, Léozinho. Se tiver o server, eu vou ser Legend no próximo Tchokei. Marque em minhas palavras. É isso. Marque em minhas palavras. Isso é um fato. Marque em minhas palavras. Isso é um fato. Marque em minhas palavras. Marque em minhas palavras. Obrigado.